Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui mais uma semana no nosso Panorama Econômico, nosso programa semanal para falar sobre o mercado de pagamentos, inovação, tecnologias, novas regulações, um pouco sobre mercado e concorrência. Meu nome é Bernardo Piquet, sou diretor do Instituto Propag e estou aqui mais uma vez com o meu parceiro e amigo, Carlos Jagazzo. Tudo bem, Jagazzo? Tudo bom, salve, salve. Salve, salve. Vamos lá, hoje o assunto é super interessante. A gente vai conversar sobre personalização dos meios de pagamento. É um assunto que vem... A personalização de serviços, de uma maneira geral, ela já vem atingindo vários outros segmentos, outros mercados, com a exceção de tecnologia, a possibilidade de você ter fornecedores distintos para poder te entregar um determinado serviço. O unbundling, o desempacotamento do serviço financeiro, te permite você montar o seu set de prestadores de serviços conforme a sua conveniência, aquilo que você entende que cada um desses participantes, desses agentes, desses competidores, tem capacidade de gerar o maior valor para você. Como a tecnologia já atingiu outros segmentos, como é o segmento da música, por exemplo, o financeiro não ia ser diferente, cedo ou tarde isso ia acontecer e está acontecendo. A gente vem assistindo isso ocorrer em vários lugares do mundo, no Brasil não é diferente. O fomento à concorrência feito pelo Banco Central também torna isso ainda mais firme e forte, esse movimento irreversível. A gente vai discutir um pouco sobre essa tendência, ou se não dá para dizer, que já é uma realidade no mundo e aqui no Brasil. E aí, Ragazzo, para a gente começar um pouco essa discussão, eu queria discutir de você. Como é que você enxerga esse movimento, essa tendência, se é que a gente ainda pode chamar assim, ou seja, é uma realidade de personalização de pagamento? Eu acho que o principal ponto dessa história é que todo e qualquer tipo de serviço e produto está passando por uma grande pressão de personalização. Existe uma demanda muito grande por parte do consumidor em busca dessa personalização. O interessante disso é que tem um insight falando sobre as estatísticas, sobre o poder e potencial de personalização. Alguns números são interessantes. Mais de 70% dos consumidores sentem frustrados quando uma experiência de compra é impessoal. É interessante isso para a minha geração, porque a gente não tinha tanto acesso a uma ideia de personalização. Na verdade, você tinha grandes blocos de oferta e era basicamente uma discussão muito em cima de preço. Agora, milênios são mais focados nessa personalização. Tanto que tem pesquisas dizendo até que também, acima de 70%, os clientes se sentem frustrados quando o conteúdo do site não é personalizado. Isso é bem interessante. E tem o lado comercial, que é mais relevante ainda. Tem pesquisas da Accenture dizendo que mais de 90% dos consumidores são mais propensos a fazer compra com marca que oferece uma oferta e uma recomendação que seja relevante. Então, aquilo que a gente viu da Amazon, de fazer recomendações que se encaixam no seu perfil, estão mudando mesmo o formato da oferta que chega no consumidor, porque é isso que ele está demandando. É bem interessante ver esse lado. No final das contas, você está vendo o consumidor fazendo uma proposta em que a experiência dele vai ter que ser levada em consideração e a personalização faz uma parte muito grande do que é essa experiência. Então, quando a gente fala de user experience, isso tem tudo a ver com personalização. Boa. Isso é um debate bastante quente no mundo inteiro sobre exercícios de personalização. Naturalmente, tem um ciclo rodando, que as informações vão chegando de uma forma mais personificada, se de alguma forma agrada, mas aí vem, naturalmente, alguns custos, algumas preocupações, porque torna esse processo muito atraente, muito atrativo, e vai girando uma roda de excesso de permanência nessas plataformas. É uma discussão que tem super quente no mundo inteiro, na Europa bastante, sobre os efeitos colaterais disso, na utilização e na exposição que as pessoas acabam tendo em relação aos dados, e ainda é fato de ser um universo ainda muito novo, muito sepente, para quem se debruça sobre o tema, e mais ainda para a comunidade em geral, que ainda é consumidora de uma forma quase que passiva desse tipo de ferramenta, e não ser a mente em todas as instruções necessárias para lidar com isso. E nesse sentido, de fazer uma pergunta, qual é o papel dos dados nesse processo da privacidade? É um assunto bastante relevante, é uma linha super tênue entre a dosagem desse desejo de personificar e os efeitos colaterais disso. Qual é a tua leitura sobre isso? Eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa andar para poder responder em relação a esse risco que você está falando. O primeiro é que esse mesmo movimento de personalização que aconteceu para os outros serviços, também está acontecendo para pagamentos. Então, isso no cenário internacional, você já vê isso de forma bastante clara. Quando o WeChat Pay, Alipay, essas empresas chinesas resolveram entrar em outros países, ou viabilizar compradores de outros países, elas viram que para determinados países era importante ter uma solução chamada Paylator. É o caso da Alemanha, é o caso da Holanda, é o caso da Áustria. Para todos esses países, isso era um formato de solução de pagamento que era muito relevante. Para quem também está indo, situações envolvendo, por exemplo, a própria Amazon, a gente tem aquelas soluções de compra que você entra na loja física, você retira e não necessariamente você precisa fazer algum processo de pagamento, porque isso já vai direto da retirada do item da gôndola ou de alguma estante que ele esteja localizado. Em relação, por exemplo, às situações que envolveram o abastecimento de combustíveis, você tem aquela... Aqui no Brasil é um pouco diferente, porque a gente tem a figura do frentista muito forte, mas em outros países também você vê uma solução onde você vai pagar e você disputa o espaço na fila nas lojas de conveniência. Então, você já tem um cartão que tem uma solução específica, um aplicativo que permite o pagamento, já lidando direto na bomba. Você não tem que passar por isso. Só que para chegar nesse ponto, você precisa ter acesso aos dados, para você descobrir qual é o perfil de personalização que você vai utilizar. E isso gera o paradoxo. Se de um lado você precisa ter esses dados para conseguir personalizar, do outro, as pessoas também estão ficando ressabiadas em relação a dar esses dados. Então, tem esse lado paradoxal, porque para você conseguir personalizar, você vai ter que dar algum tipo de dado, não tem como. Então, as pessoas têm, inclusive, reações diferentes em relação a qual tipo de dado elas vão dar, qual processo que elas se sentem mais confortáveis para dar o dado. A gente viu algumas situações onde as pessoas têm mais resistência ao IoT, que a gente chama Internet of Things. Se a pessoa vai falar com algum ente que vai estar dentro de uma dinâmica de voz, tem mais resistência com relação a isso, para teclar menos. Então, assim, esse processo pode se transformar ao longo do tempo, mas, por hora, os consumidores estão tendo um pouco mais resistência de uso de dispositivos ativados por voz, justamente por conta dessa dúvida em relação a dados pessoais. Então, a gente vê esses dois lados. Isso é bem interessante. De um lado, você vê uma demanda maior por personalização, você vê soluções, não só de produtos e serviços, mas especificamente relacionadas a soluções de pagamento surgindo a partir desses dados, mas você vê, do outro lado, também uma dinâmica muito clara onde as pessoas estão ressabiadas a ter uma visão muito leve e muito livre sobre o que vai acontecer com os dados que elas estão disponibilizando. Isso já aconteceu num primeiro movimento agora com voz, mas talvez ela vá para outros também. É superinteressante. Acho que tem um dilema. E o termo dilema, quando a gente fala desse assunto, se popularizou muito em função do documentário recente do Netflix, que fala disso, o dilema das redes, etc. Mas acho que esse dilema é superpertinente e tem a preocupação sobre a forma de disponibilizar e que dados disponibilizar, mas já tem uma preocupação também ou outra sobre os efeitos disso. Mesmo que os dados disponibilizados de forma insegura, é a forma como isso é devolvida para o usuário dessa plataforma de modo a permitir que ele ainda tenha, de fato, autonomia na tomada de decisão. O negócio, às vezes, é tão bem elaborado, tão bem feito, com dados que nem ele, às vezes, domina sobre o perfil do comportamento de si, o próprio usuário, que induz a um comportamento e que, eventualmente, tira o poder de tomar a decisão dele. Acho superinteressante essa discussão, é superpertinente. O mercado avança na velocidade bastante rápida no Brasil, no mundo, e, naturalmente, os debates sobre os efeitos e consequências tentam caminhar ao mesmo passo. e, aqui no Brasil, a gente tem a possibilidade de acompanhar isso de algumas formas. O Brasil é bastante intenso nesse universo, é bastante presente nesse universo, não só pela quantidade de usuários que torna o mercado relevante para qualquer um, como pelo processo de amadurecimento do próprio programa de proteção de dados e todos os mecanismos necessários para que isso aconteça de forma segura e produtiva para todo mundo. não só para quem utiliza, mas para a comunidade em geral. Como é que você vê isso e com os movimentos atuais no Brasil? Como é que você relaciona esses dois universos, esses dilemas com quem está vivendo por aqui? Primeiro que o Brasil é um país muito interessante com relação aos riscos associados à privacidade. Então, a gente sempre fala aqui no podcast que a gente tem que tomar cuidado com essas inovações, embora elas tenham todo um grau de proteção, porque o brasileiro é bastante criativo em termos de phishing, e em sistema de pagamentos é um negócio bem interessante, em soluções de pagamentos é um negócio todo interessante, porque as pessoas querem cada vez uma experiência mais suave. Tem uma... A ideia de você, inclusive, utilizar dispositivos conectados para pagamentos é para entender um pouco essa demanda de você ter uma solução de pagamento que te dê uma experiência suave, mas isso vai para o lado de privacidade de dados, como você está dizendo. E o que é importante é que o grande movimento que a gente vai ter hoje, que é o Open Banking, ao longo do PIX, que já foi, agora a gente teve o Open Banking, paralisou durante um pouco de tempo, mas é um processo, ele não vai parar, é uma questão só de pouco tempo. Certamente, essa questão do Open Banking, uma das possibilidades que você vai ter é a personalização do sistema de pagamento. E um dos principais pontos com relação a isso tem a ver com um processo que já aconteceu na China, que a gente discutiu aqui várias vezes, que é quando você começa a casar os varejistas online com soluções de pagamento. Então, tem muita expectativa em relação a como é que isso vai acontecer. Eu estava em um seminário da Folha essa semana e a grande pergunta é quem sai vencedor dessa história, quem que pode ganhar esse processo? E eu acho que, assim, não se tem uma resposta para isso, a gente está muito longe ainda de ter uma visibilidade do que vai ser esse mundo pós-Open Banking. Mas a gente sabe que o mundo pós-Open Banking tem algumas premissas básicas. Uma delas é o compartilhamento dos dados mediante consentimento do consumidor. O consumidor vai querer dar esses dados se ele estiver insatisfeito com o modelo de oferta que ele está recebendo. E o que ele vai receber em contrapartida? Além de um preço melhor, ele pode receber, sim, uma experiência melhor. A gente tem visto isso em vários setores, solução de pagamento não vai ser uma exceção para isso. Como a gente de varejistas tem muito dado, tem muita informação, talvez seja natural ela fazer um de dois movimentos. ou ela vai ter um iniciador de pagamentos ou ela mesmo vai ter uma solução de pagamento dela. Então, existem essas duas possibilidades a partir disso porque ela vai ter uma vantagem, obviamente, a depender do tamanho que ela tiver, desses dados que o consumidor vai estar ali acessando e ela vai saber qual é a melhor solução para isso. Então, abre sim e eu acho que isso funciona independentemente do ramo de atuação da empresa, mas quem olharia uma possibilidade de maior capacidade de customização no primeiro momento seriam os varejistas, grandes varejistas. Então, tem que ter um certo até cuidado para ver se não vai ter alguma discriminação, se não vai ter algum problema com relação a isso porque vai ter esse outro lado dos riscos associados à privacidade. Mas a gente está indo para um mundo onde a gente está construindo essa solução de proteção de dados no Brasil. A gente já tem um início de agência, a gente já tem a lei, a gente já tem as pessoas especializadas nisso e isso vai ser esse conflito. E o que é interessante é justamente esse ponto. Se de um lado você está querendo personalização, do outro lado você também tem dúvidas a respeito do quanto de dado você quer dar. Super interessante. A gente vê esse exercício de personalização e também ele é fruto não só da questão dos dados, óbvio, mas muito de uma forma sustentável ela viria em função da concorrência, do aumento de competição onde você ter mais pessoas poderem interpretar, mais pessoas de pessoas jurídicas no caso, mais fornecedores de serviços esse segmento de pagamento poderem interpretar e entender esses dados e tentar transformar isso num serviço cada vez mais adequado e mais eficiente para quem deseja consumir. Então, acho que é um combo não só de compartilhamento de informação, mas também de permitir que existam concorrências e luto pelas percepções sobre o assunto para que esse serviço chegue de forma sustentável, evitando, inclusive excesso de concentração na disponibilização desses dados que eu acho com efeito super relevante que o Banco Central vem atuando de uma forma super diligente precisa ao longo dos últimos anos de poder tornar de fato esse universo público de acesso à informação para que se possa gerar o valor de fato na ponta e no longuíssimo prazo também. A concorrência sempre tem esse efeito colateral interessante de ser um regulador quase natural da oferta garantindo que na competição por preferência do consumidor vai ter sempre alguém querendo se aprimorar e se adequando às melhores práticas. Então, Ragaz, acho que hoje o assunto foi super interessante, a gente tem várias provocações, acho que talvez seja o primeiro de vários outros episódios que a gente vai voltar a discutir esse assunto. É um assunto que está em processo de transformação do Brasil e do mundo, tem níveis diferentes de maturidade que estão sendo discutidas no mundo inteiro e no Brasil a gente está dentro dessa régua tentando entender a melhor forma de se acomodar dadas as particularidades aqui do nosso mercado, do nosso país, nível de maturidade das próprias agências, nível de maturidade da própria regulação e dos participantes. Então, é um ponto super sensível, a gente vai voltar a discutir isso muito em breve. Então, vou deixar aqui meu agradecimento pelas suas contribuições mais uma vez que são sempre super pertinentes e se quiser fazer uma consideração final sobre a relevância do tema, fica a vontade também. É só para pensar porque eu acho que realmente é o início do que a gente está discutindo porque a gente não consegue imaginar hoje e essa foi também uma das perguntas lá da Folha, mas o que vai surgir? Que tipo de serviço vai ser ofertado? Que soluções vão aparecer? Ainda cedo porque a gente não tem ainda como capturar de maneira tão clara o que os consumidores querem. Isso vai surgir de maneira paulatina com a implementação do Open Banking e eu acho que isso vai afetar bastante como as soluções de pagamento vão ser construídas nos próximos anos. A gente vai ter muita mudança no mercado financeiro e a gente estava muito focado em crédito, mas também em pagamento. Maravilha. Então, a provocação está feita para quem gosta do assunto e quiser estudar, vale a pena. Se tiver dúvidas, comentários, sugestões adicionais, manda para a gente que a gente vai ter o maior prazer e tentar dividir um pouco das nossas referências com vocês. Reforça aqui nossas recomendações, a gente está sempre disponível e trocando figurinha nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e no nosso canal do YouTube, onde parte de vocês estão nos escutando agora. E a gente também está naturalmente no Spotify e nas outras plataformas de podcast que a gente transmite aqui o nosso panorama econômico semanalmente. Fique à vontade, acompanhe a gente por lá, mandem notícias, sugestões e críticas que a gente vai ter bom carinho em receber e poder trocar um pouco de bola com vocês. Maravilha? No mais, a gente se vê semana que vem, mais um bate-papo, já endereçando pelo final do ano, de um ano super turbulento no nosso assunto de pagamento, para a gente poder discutir um pouco como é que está sendo esse ano e projetar um pouco o 21. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.